Olá! Gente, você tá me zoando! Você me falou pra dar o play, Natália! Na última hora, eu ia mexer na câmera e eu vi que tava nos zeros. Eu não aprendo, eu não aprendo! Não aprendo! Que começou a gravar. Eu tô até abrindo o vídeo que eu já sei que eu vou ter que te mandar pra você entender o meu apreço a esse caso. Deixa eu ver se eu consigo te mandar por aqui. Consigo. Tá, mas bem. Isso posto! A gente achou tudo pra última hora, como sempre. É isso. Gente, esse é o Pátria Amada Criminal. Sejam bem-vindes. Bem-vindes. Como vocês estão? Vocês estão bem? Este é um canal... Antes de você falar se você tá bem, se você está embucetado, deixa eu te falar uma coisa. Esse é um canal que discute crimes reais. Com uma pitada de humor. Porque nós somos melhores amigas conversando sobre crimes. Como você falaria com o seu melhor amigo? Como você falaria numa mesa de bar? Como você falaria com a sua mãe na mesa da cozinha em casa? A gente não é jornalista. A gente não tá se propondo a fazer uma coisa metaforando, super séria, super científica. São duas amigas conversando sobre crimes reais. Com fontes. Com fontes. Ótima pesquisa. Trabalhamos. Mas a gente tá só conversando, gente. Tá bom? Isso é só uma conversa. Então, antes de você vir nos comentários falarem... Ai, essa risada é muito desrespeitosa. Gente, esse é o formato, tá bom? Não vai mudar. É, se você não gosta, tudo bem também. É só ir fazer outra coisa. Tem tanta coisa boa no YouTube, gente. Ah, mas eu não vou ver esse canal. Não veja. Ah, mas eu acho que vocês deviam fazer então comédia, entendeu? Não, não entendi. O formato não vai mudar. O formato é esse. É, a sua opinião não vai mudar o formato. Não vai mudar o formato do podcast inteiro. Essa é a minha melhor amiga. A gente fala de crimes. A gente gosta de crimes. E é isso que a gente vai falar. E você não pode decidir o que a gente vai falar ou não. E agora que a gente já militou com dois minutos de vídeo... Se inscreva, curta, compartilhe. Curta. Se você gosta desse formato... Sim, se você gosta. Puxe uma cadeira, sente-se, tome um café com a gente e vamos falar de tragédia, vamos falar de crime, tá bom? Vamos. E eu trouxe um caso que viralizou essa semana, que eu vi pelo Instagram da CNN. A gente vai falar, gente, do Samurai de BH. Eu não sabia que eu precisava disso na minha vida. Eu vi a notícia do Samurai... Eu vi também no Instagram a notícia do Samurai de BH. Eu não me aprofundei na notícia, mas... Ai, eu não sabia que a gente ia ter isso hoje. Eu vi esse vídeo... Eu tô tão cansada hoje, eu tô tão derrotada da vida, porque eu precisava de uma notícia boa, me diga. Eu assisti o vídeo da CNN e eu pensei, gente, o mundo precisa conhecer a epopeia do Samurai de BH. Ai, o tratamento de cabelo, porque ele tem um cabelão. Gente, ele é, assim, ele é o super-herói que... Ele é o Batman de BH, pra mim, na minha opinião. Minha modesta opinião. Mas antes de mais nada, antes de falar, né, sobre o Samurai de BH, eu vou trazer um contexto, porque todo super-herói, como eu já falei, o Batman vem de um contexto. O super-homem vem de um contexto. E o Samurai de BH não é diferente, né? Qual que é o contexto, gente? A gente até zoa no nosso grupo do ICQ, a gente tem um grupo do ICQ pra nossos apoiadores. A gente fala, gente... E a gente troca notícias, né, de crimes. E a gente fala toda hora, mano, o que que tá acontecendo em BH? BH tá bombando com várias coisas bizarras acontecendo. E pelo tanto de notícia, né, deu pra perceber que tem rolado um aumento absurdo na criminalidade de Minas Gerais. Tanto no que se refere ao número de crimes violentos, quanto em relação aos crimes patrimoniales. que eles chamam, anel dos assaltos, os furtos e tal. E aí eu fui pesquisar se era só uma percepção nossa ou se era fato. E isso realmente está acontecendo, gente. De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, o SEJUSP, só em janeiro desse ano foram registrados 235 casos de homicídio em Minas Gerais. E essa média é superior a 2022 e 2021. Com pelo menos, hoje, tem seis homicídios por dia em Minas Gerais. Todo dia morrem seis pessoas em Minas Gerais. Mano... E aí, pra dar uma noção desses números, né, em 2021 foram 2.366 mortes por crimes violentos no Estado e no ano passado foram 2.494 casos, o que indica um crescimento de 5,4%. E os crimes patrimoniais aumentaram ainda mais do que os crimes violentos, tá? Ainda segundo os números da SEJUSP de Minas Gerais, o número de furtos no Estado aumentou de 2021 para 2022. Ele foi de 213.169 para 238.404. Meu Deus! Só em BH, o aumento foi de 52.986 para 66.613. É um aumento de 25,7%. Ok. E nós temos razões para isso? Vou falar disso. Ah, outra coisa é que no comparativo de janeiro a março de 2022 e 2023, o aumento em Minas Gerais desses crimes patrimoniais foi de 6%. E em Belo Horizonte foi de 32%. E o governador quer se separar do Nordeste. O Nordeste vai agradecer, meu filho. Ah, sim! É todo... É difícil. O Nordeste vai falar, pelo amor de Deus, vai! É. Não, é difícil, sim. A própria Polícia Militar do Estado admite que ela se encontra com dificuldade para enfrentar o crime. Não tem isso. De acordo com uma reportagem que foi publicada pelo Estado de Minas, essa reportagem está aqui embaixo, tá, gente? Todas as fontes que a gente usa para fazer os nossos casos estão sempre na descrição, embaixo de fontes. Então, se vocês quiserem, vocês podem ver essa matéria na íntegra lá. Mas, de acordo com essa reportagem, existe um sentimento, entre aspas, de que a areia escorre pelos dedos, segundo os oficiais de polícia. A equipe do jornal teve acesso, com exclusividade, ao resultado do relatório de gestão de desempenho operacional, que é a GDO, da corporação de 2022. Segundo esse documento, das 19 regiões militares do Estado, 15 ultrapassaram a meta de ocorrência de furtos. Quando falo ultrapassar a meta, gente, não é uma coisa boa, tá? Eu sei que não é um conceito muito intuitivo, mas você não pode deixar a criminalidade passar de um percentual X, e eles não conseguiram. Então, 15 das 19 regiões não conseguiram bater a meta de contenção de crimes. E o pior desempenho do Estado foi Belo Horizonte, onde o limiar tolerado de criminalidade foi extrapolado em 25%. Mano. Os motivos, gente, tem alguns motivos, tá? O primeiro é o perfil, né? Minas Gerais é um Estado bem conservador, e da mesma forma que a gente tá vendo em alguns Estados do Sul do país também, a gente ainda tem aí o fruto do bolsonarismo, infelizmente, causando o aumento dos enfrentamentos políticos, das discussões. Mas, querendo ou não, isso influencia. Não precisa acreditar em mim, é só vocês olharem. Tipo, existem artigos e pesquisas que falam sobre isso. O sentimento extremista faz com que as pessoas... A polarização, né? É, a polarização. A diferença é que um lado tá armado. Exatamente. E, além disso, ainda é vestígio do aumento da pobreza e da desigualdade social causados pelo período de pandemia. Então, as pessoas ficam mais desesperadas e elas roubam mais. É, isso... Infelizmente, né? Por isso até que o número de crimes patrimoniais aumentou numa proporção muito maior do que os crimes violentos, né? Os assassinatos. Mas mesmo os crimes violentos, eu tava vendo... Eu tava... Agora eu não lembro. Onde é que eu li o artigo, gente? Mas eu tava lendo um artigo que é porque tem uma onda agora de pessoas indo em shows e jogando coisas no artista. Tipo, tacando telefone. Você não viu isso? Não, eu tô super... A Beberex foi parar no hospital, deu ponto. Ah, eu vi que ela foi parar no hospital, mas eu não sabia que tinha jogado alguma coisa nela. O Harry Styles tomou uma garrafada na cabeça. O povo agora tá descompensado. E daí... Só que aumentou muito. Tipo, a Cardi B, a mulher tacou a cerveja nela e a Cardi B ficou puta, tacou o microfone na mulher de novo. Ah, nesse contexto eu não julgo. Se alguém me taca o negócio na cabeça, eu vou tacar o tímido na minha mão. Exatamente. Mas daí, por que isso tá acontecendo? Tipo, ninguém tá entendendo. Gente, o que que tá acontecendo? E daí eles estavam... Eu li o artigo. Eu vou tentar achar o artigo e vou colocar nos comentários. Eles estavam falando que depois da pandemia, o mundo ficou descompensado. Tipo, a gente literalmente... Isso é uma... Tem várias análises em diferentes contextos que mostram que a gente não sabe se comportar em público mais. E isso ainda é o efeito da pandemia. Então, até esse negócio do... Ah, é bolsonarismo? Pode ser o bolsonarismo, mas o próprio efeito da pandemia, do desespero, da pobreza, do que aconteceu, do trauma coletivo que isso foi pra gente, de ter visto centenas e centenas de pessoas morrendo todo dia, noticiário, gente que acredita em vacina, gente que não acredita na vacina, gente que fala que todo mundo vai morrer, gente que fala que vai virar jacaré. Sabe, essas polarizações foram tão fortes e o trauma coletivo foi tão forte que a gente meio que despirocou. Como sociedade, a gente despirocou. Isso foi observado em vários lugares do mundo. A gente não sabe mais se comportar em público. Nossa, não, e faz muito sentido porque, pelo menos aqui na Irlanda, a gente ficou real dois anos em casa, não podia sair. E assim, era a polícia realmente também, gente, vamos mudar as devidas proporções, a Irlanda inteira tem menos gente que a Grande São Paulo. Então, é mais fácil, mas a polícia passava fazendo ronda, perguntava onde você morava, porque a gente só podia sair, a gente podia ir até dois quilômetros da nossa casa pra caminhar uma vez por dia e a gente só podia ir pra mercado e farmácia. Então, se você tava sendo visto andando na rua, a polícia perguntava onde você morava e se você falasse que você morava uma distância maior de dois quilômetros, eles faziam a conta no celular, no Maps, eles te colocavam no camburão e te levavam e te dropavam na sua casa. Então, a gente, literalmente, a gente não podia sair. Não, é. E daí, nisso tudo, você tá observando gente morrendo, parentes morrendo, perdendo seus pais, seus entes queridos, seus negócios falindo, a economia colapsando como um todo. Muita política, muito político se aproveitando dessas frustrações, dessas emoções que o público tá sentindo. A gente despirocou, como sociedade, a gente despirocou, ninguém tá bem. Sim, pode ser. Basta ver minhas olheiras. Incluindo essas que vos falam. Essas que vos falam. Ninguém está bem. Faz seis anos que a gente tá tendo um dia difícil. Pois é. Bom, gente, isso tudo, né? Esse contexto todo sendo colocado, a gente vai pra... Essa piada eu roubei do Twitter, tá, gente? Não me venha com... Eu roubei essa piada. A gente perdoa essa quibada. Mas, voltando para o samurai de BH, né? Isso. Tudo isso sendo... Esse contexto sendo colocado, né? A nossa história acontece no bairro de Santo Antônio, no centro-sul de Belo Horizonte, no dia 13 de agosto. O nosso herói se chama Alisson Dijan. Ele é um fisioterapeuta de 39 anos que mora com a mãe em um condomínio na região. Então, o samurai de BH estava no quarto, tocando guitarra, quando ele foi avisado da invasão pela própria mãe. A mãe ouviu um barulho no portão. E aí ele conta, entre aspas. Ela nem queria me contar porque sabia que eu ia intervir. E ele continua. Ele fala, essa não foi a primeira, nem a segunda vez que os mesmos indivíduos invadiam o meu condomínio. Essa foi a quarta vez. Na terceira vez, a polícia militar veio até aqui e falou, eles vão entrar, roubar as bicicletas e entrar nos apartamentos. Aí eu fico pensando, a polícia, e a gente viu pelo contexto, que a polícia tá, tipo, desesperançada também. Então, na terceira vez que a galera entra, a polícia só te avisa, ah, eles vão entrar, roubar... Eles vão entrar... Gente, polícia. Então, ele já tava, o Alisson, meio que, tipo, frito, assim. Depois que ele ouviu isso da polícia, ele já tava meio que de sobreaviso. E aí, quando a mãe dele falou que tava ouvindo barulho e que os mesmos caras estavam entrando no condomínio pela quarta vez, ele pegou... A gente vai colocar esse vídeo pra vocês verem. Eu fiquei obcecada por esse vídeo. Eu assisti ele várias vezes. Eu te mandei, Nath, eu não sabia que você já tinha visto. Tá lá no Messenger. No que ele viu, ele pegou uma espada japonesa que ele tinha. Ele entrou no elevador, onde ele encontrou o síndico do prédio. O síndico do prédio tá lá do lado dele. Assim, eu achei esse velhinho tão engraçado. O senhorzinho tá sereno. Ele tá olhando... Ele tá olhando os meliantes pelo celular, pela câmera de segurança do prédio, sabe? E aí, eu queria entender a serenidade dele. Porque, assim, o senhorzinho tá lá olhando e o maluco entra com uma espada japonesa na mão. E ele começa a prender o cabelo, assim, a se preparar para a ação. E o senhorzinho pleno, como se o... Se o Alisson tivesse entrando com uma sacola de pão, sabe? Ele tá tão acostumado. Ele tá sereno, assim. Ele olha, cumprimenta. Eu acho que o senhorzinho só tava feliz. Porque se ele é síndico do prédio, ele só tava feliz que não era ele que ia ter que ir atrás. Sabe? Tipo, não sou pago pra isso, sabe? Síndico não ganha tão bem pra ter esse tipo de dor de cabeça. É. E correr atrás do povo com as bicicletas, sabe? Olha a minha idade, nessa altura do campeonato, sabe? Quem dera é eu que é alguém cacatando aqui em casa, sabe? Pra pegar meus B.O. aqui. Gente, é muito engraçado. O Alisson prende o cabelo, ele faz um coque, ele desembainha a espada. E assim que a porta do elevador abre, ele perseguiu os três assaltantes com a espada pra cima. Como se fosse um episódio de Samurai X. Sensacional. Vocês vão ver as imagens, é engraçado porque, mano, eu nunca tinha visto alguém correr tão rápido. Ele corre num pau, e ele corre com as pernas meio abertas. Esse seu treinamento, porque ele tem experiência com artes marciais, né? A gente vai falar disso. Ele abre as pernas e ele sai correndo. Parece, sei lá, parece aqueles gifes de black metal que a gente vê os caras fazendo, sabe? E os moleques jogam as bicicletas no meio da rua e vaza. Claro! Mas é claro! Você vai ficar por uma bicicleta? E aí você vê ele catando as bikes de volta. Gente, eu não sei. Eu vou colocar esse vídeo várias vezes pra vocês ficarem vendo, porque... Ele é maravilhoso. Alegrou tanto o meu dia. Assim, foi pra mim... É o super-herói que Belo Horizonte precisa, sabe? É o super-herói que todos nós precisamos. Que todos nós precisamos. Nossa, é um desse no centro de Dublin. É o que nós desejamos a todos. Um Alisson na sua vida, sabe? Resolva seus P.O.s. Alisson, venha pra Dublin. A gente precisa de você no centro de Dublin. Tem tanto roubo de bicicleta aqui. Tem tanto. Era o que eu queria ver. Eu queria ver o samurai de BH atacando os nanás da... Os nanás do centro. Ai, gente. Pois bem. Ele conta, o samurai de BH, né? Que ele pratica artes marciais desde a infância. Que ele tem experiência com espadas desde os 12 anos de idade. E ele também enfatizou que reagir a assaltos pode ser perigoso. Com consequências graves. A não ser que você seja o samurai de BH. Ele falou... Eu não recomendo que qualquer pessoa tome uma atitude como essa. Acredito que a pessoa precisa estar preparada fisicamente, tecnicamente e mentalmente. Eu sou um luto... Eu sou um lutador desde jovem e sempre mantenho o meu corpo o mais forte possível, afirma. Realmente, ele é um homem muito bonito. Preciso mencionar isso. Ele é forte mesmo. Ele tá solteiro? Eu acho que tá. A Nath vai mandar um olá pro samurai de BH. Oi, sumida. Olar samurai de BH. Ah, ele é bonitão. É um cabeludo fortão, sim. Detalhe, gente. Ele nem bicicleta tinha, tá? Ele não era... As bicicletas sendo roubadas não eram as dele. Gente, ele foi pela bondade do coração. Além de gostoso, é bondoso. E ele fala que no começo ele nem tinha intenção de recuperar as bicicletas. Ele falou... Em momento algum a minha preocupação era com as bicicletas. Eu nem tenho uma. Mas era proteger a segurança do meu prédio, da minha família e de outros moradores. Claro. E agora, tá a vizinhança lá, entendeu? Alertada. Se você for roubar aquele condomínio, você vai ter que se ver com samurai. Não é KPM. Não é KPM, não. É com samurai. Eu acho chique. E, gente, a parte mais maravilhosa dessa história é que como ele usou uma katana pra impedir o crime, isso virou notícia nos jornais japoneses. O site Live Door News publicou a matéria e essa matéria teve um alcance de 2,5 milhões de pessoas. E aí eu peguei alguns comentários que a galera fez em japonês que um dos sites que tá aqui embaixo nas fontes traduziu. E aí tem... Isso é maravilhoso! Incrível! Outro comentário. Eu quero uma katana. Outro comentário. Muito legal. Espírito Yamato. Eu não sei o que é. Vocês, otakus, nos contem o que quer dizer isso. Onagi. Onagi. Outro comentário. As katanas japonesas têm uma presença impressionante. Com certeza isso assustaria alguém. Os japoneses são muito polite, né? Muito polite. Tem tantos comentários no Twitter. Se fosse... A galera do Brasil ia responder só com gif e memes. Se alguém estivesse sendo perseguido por uma katana japonesa, com certeza ficaria assustado. Sim. Outro comentário. Até que eu no Reeves ficaria surpreso. Outro comentário. O último samurai brasileiro. Gente, o último samurai brasileiro. Achamos o nome desse vídeo. O último samurai brasileiro. Outro. Se tem samurais em todos os cantos do mundo, então por que não reunir todos os últimos samurais do mundo, como em Super Sentai Big Gathering no Japão? Eu não sei o que é Super Sentai Big Gathering. Mas eu acho que o Alisson precisa ir. Eu também acho. Eu acho que se existir esse rolê, eu acho que ele tem que ir e tem que ser um membro de honra porque ele começou essa trend. Sim. Outro. No Japão, temos Tomioka Gyo correndo para um incêndio e no Brasil temos um samurai repelindo ladrões de bicicleta com uma katana. Os espadachins são realmente fortes. Outro. Armar-se para proteger a propriedade é basicamente a essência do samurai. A ideia de que não foi o usuário, mas sim o espírito da espada que afugentou o agressor é muito japonesa. Eu nem sabia que a espada tinha espírito, gente. Eu também não. Chique. É engraçado pensar que um samurai da justiça e punição exista na sociedade moderna. Mas existe. É nosso. Brasileiro. Você viu aqui primeiro. Exatamente. Eu assistia o vídeo real, mas se alguém desembanhasse uma espada e me perseguisse, mesmo sendo japonês, eu fugiria. Eu acho que é um justo. Eu acho que é um statement justo. E aí outro. Brasil, usuário de katana japonesa, é como o Sam de Metal Gear Rising. Outra pessoa. Sam da vida real. Sam realmente existe. E aí só pra vocês saberem, o Sam é apelido de um personagem de um jogo que chama Metal Gear Rising. O nome desse personagem é Samuel Rodrigues. É um brasileiro, personagem brasileiro, que usa uma espada pra lutar. Ah! A gente já põe a foto dele aqui. Até parece um pouco com o samurai de BH. Bom, gente. Depois do crime, né? O Alisson teve contato com o batalhão da polícia militar da região e os agentes informaram que a segurança na região foi reforçada. E o próprio Alisson constatou que realmente ele tá vendo mais policiamento na rua lá. Ele falou... Eu tive contato direto com o pessoal do batalhão daqui, eles reforçaram a segurança e eu fico muito grato aos meus amigos da polícia por terem intensificado e repelido essas ações. Ele, entretanto, acredita que os ladrões vão voltar. Ele fala... Pelo menos é o que conversamos com a polícia. Pelo tipo de ladrão, eles podem voltar. Agora é reforçar a segurança do condomínio. Só pra vocês saberem, ele... Ninguém foi preso ainda pelo furto das bicicletas, então pode ser que eles voltem. Eu não sei, eu não voltaria. Eu não voltaria, mas eu tenho medo de que eles voltem por vingança, sabe? Tipo, porque eles ficaram... Foi uma humilhação, né? É, porque eles se sentiram humilhadinhos e voltem pelo ego, sabe? Isso que eu tenho medo. Pelo Alisson. Mas eu tenho mais medo ainda por eles. Porque o Alisson... O Alisson bate a espada na mesa, né? Ele é... O Alisson não tá com medo. É, não. Ah, gente, é isso. A minha história é um pouquinho mais curta do que as que a gente faz. Mais leve. Eu acho que a gente merece dar uma risadinha. Né? Até porque vem aí. É, vem aí o próximo. Fica o spoiler de que o nosso próximo vídeo vai ser um pesadão. Terrível. É, fica o teaser, gente. Fica o teaser do pesadão. Muito obrigada pela audiência, pela paciência, pela suculência. Por serem gostosos e cheirosos e maravilhosos. E por compartilharem nosso senso de humor. Exato. Morbidoso. A todo o que eu faço, hein? E é isso, gente. E é isso. Alisson, me liga. Beijos. Beijos. E é isso. Tchau. E é isso.